Nesta noite eu quero trazer uma palavra que tem por tema a unidade da fé. Aleluia! Glórias a Deus! Às vezes as pessoas se ouvem falar de fé e muitas das vezes não sabem o sentido da fé. Acham que a fé é só para conseguir algo de Deus. Mas vejamos na leitura a qual o apóstolo Paulo fala que ele roga, pois eu, prisioneiro do Senhor. Aí ele já está dizendo que ele é prisioneiro do Senhor. O que isso quer dizer? Que ele vive para Deus. O apóstolo Paulo, ele tem em seu coração, teve em seu coração de viver só para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele não vivia para ele, ele vivia para o Senhor. Por isso que ele diz que eu sou prisioneiro. Quer dizer, que é o que está preso em Cristo, mas livre. Aleluia! Depois ele diz que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Qual é a sua vocação, meu irmão e minha irmã? A vocação é para servir a Deus? Então sirva a Deus. Não sirva aos homens. Não sirva a você mesmo. Mas sirva a Deus. Sirva a Jesus Cristo. Se você foi chamado para servir a Deus, você tem que servir a Jesus Cristo. Não doutrinas humanas. Não qualquer circunstância criada pelo homem. Conversões e etc. Você não pode viver preso nos homens, nem em doutrinas e nem em conversões. Você tem que estar preso como Paulo estava preso no Senhor. E livre. Aleluia! Glórias a Deus! Ele também diz, com toda humildade e mansidão. Se nós não tivermos mansidão e não tivermos humildade, a fé não está em você. Se você não tiver mansidão, ou seja, calma, cautela, tranquilidade, é o primeiro sinal que você não tem fé. E se você acredita mais em você, no seu dinheiro, no poder, nas coisas materiais, também é outro motivo que você não tem fé. Você acredita somente naquilo que está em sua mão ou o que você vê. Louvado seja o nome do Senhor, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros. O que o apóstolo Paulo diz? Suportar uns aos outros em amor. Não por obrigação ou com escravidão, com amor. Se você suporta uns aos outros em amor, isso quer dizer que você tem humildade, tem mansidão, e você respeita aquilo que você foi chamado e que você é prisão do Senhor também. Louvado seja o nome do Senhor. E ele também diz, esforçando-nos, diligentemente, por preservar a unidade do Espírito. Se a gente não respeitar para o que nós fomos chamados, se nós não tivermos humildade, mansidão, longa animidade, permanência naquilo que nós estamos fazendo, não é só amar hoje, não é ter mansidão hoje, ter humildade hoje, não. Tem que ter longa animidade, tem que ser sempre. E suportando-nos aos outros em amor. Ninguém pode suportar ninguém, obrigado ou escravizado, ou por pressão. Tem os que sentir o amor, e através do amor, suportar uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. E ele já fala esforçando, porque tem muitas pessoas que acham, não vou aguentar fulano, não dá certo, vínculo nisso. O apóstolo Paulo já tinha isso em mente, ele falou esforçando-nos. Porque não é fácil suportar uns aos outros, não é fácil. Mas ele disse esforço, diligentemente, educadamente, tranquilo e tal, educado. Mas tudo isso por que o apóstolo Paulo falou? Para preservar a unidade do Espírito que está em nós. Se nós não fizermos isso, não vamos estar preservando o Espírito Santo que está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ele acrescenta no vínculo da paz. Nós temos que procurar viver em paz. Se nós não procurar viver em paz, já é um sinal que nós podemos observar que a pessoa não tem fé. E se não tem fé, não vai ter humildade, não vai ter mansidão. E acabou-se. Não vai ter nada. E não vai estar preservando o Espírito Santo. E nem vai estar vinculando na paz. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, o que o apóstolo Paulo fala mais? Ele frisa bem. Só há somente um corpo. Um corpo. Um corpo. Uma só igreja. Pode ter milhares de placas. Mas, para Deus, só existe um corpo. Uma só igreja. Uma. Louvado seja o nome do Senhor. E ele frisa mais. E um Espírito. Então, não existe uma placa ter o Espírito de Deus e dizer que outra igreja não tem o Espírito de Deus. É outro Espírito. Não existe dois, três, quatro Espíritos. Só existe um Espírito. Como também, fostes chamados numa. Uma só esperança da vossa vocação. Então, só existe uma esperança para a nossa vocação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados numa só esperança. Que há em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Nós não podemos estar esperançoso em coisa alguma. Só existe uma esperança. Que é em Cristo Jesus. A nossa vocação de servir somente a Ele. Ele diz. Efésios capítulo 4, verso 5. Ele diz. Há um só Senhor. Não existe dois senhores. O que isso quer dizer? Que não existem outros santos. Que não existem outros de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que só existe um Senhor. Só um. Não existe, Fábio. Só existe um. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele também diz. Uma só fé. Não existe várias fés. Só existe uma fé. Um só. Batismo. Não existe essa história da pessoa se batizar nas águas. Tudo direitinho. E depois querer se batizar de novo. Não pode. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 6, diz. Um só Deus. E Pai de todos. Pronto. Só existe um Deus. Pai de todos. Louvado seja o nome do Senhor. O qual. É sobre. É sobre todos. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está nem ao lado de Deus. Para querer ter algum poder. Ter algum merecimento. Nós estamos abaixo. Nós não estamos nem do lado nem do outro. Nós estamos abaixo. Ele está em cima. Nós estamos abaixo. Contemplando a pena. A planta do pé dele. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós. Se curvarmos e adorarmos. Reconhecer. Que somente Ele é. E sempre será Deus. Glórias a Deus. Diz mais a frente. Age. Age por meio de todos. E está em todos. O que isso quer dizer? Existem pessoas que dizem. Se aquele irmão tiver. Diante da vontade de Deus. Deus é que vai abençoar ele. Se Deus tiver naquela obra. Deus vai mostrar. Toda. Recurso. E etc. Se aquele pastor. Foi chamado de Deus. Deus vai mostrar. Ele está aqui. Diante da palavra de Deus. Capítulo 4 de Efésio. No versículo 6. Na parte A do versículo. Que diz. Deus. Age. Por meio. De. Todos. Deus. Usa. As pessoas. Para que seus planos. E projetos. Aconteçam. Louvado seja o nome do Senhor. Não vem esperando. É. Que Deus. Desça lá do céu. Para abençoar uma família. Para abençoar um irmão. Uma igreja. Que precisa de ajuda. Um pastor. Que precisa de ajuda. Não fique. Deus. Amor. Não. Deus. Usa você. Usa qualquer um. Ele usa. Todos. Que deram. Lugar. E deram. Vindo a ele. Para abençoar. Quem ele destinar. É a palavra. De Deus. Ele age. Por meio. De todos. Todos. Ele está querendo servir. Em quem? Todos. Seres humanos. Todos. Grande ou pequeno. Ele usa. Aí. Ele diz. E está em todos. O que é isso? Ele está em todo lugar. Ele contempla todos. Louvado seja o nome do Senhor. 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 Levou o cativo. O cativeiro. E concedeu dons aos homens. Ora. Que quer dizer subiu. Senão que. Também havia descido. Até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu. É também o mesmo. Que subiu acima. De todos. Os céus. Para encher todas as coisas. E ele. Mesmo concedeu. Uns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. Outros para pastores. E mestres. E mestres. Com. Vista. Ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. O que isso quer dizer? Deus chamou. Deus chamou. Todos. Para a edificação do corpo. De Cristo. Para a edificação da igreja. Dos irmãos. Temos que entender isso. Que a igreja tem que estar em harmonia. Respeitável. Pastor. Nenhum. Evangelista. Nada de liderança. Pode. Afogar os irmãos. As irmãs. Não pode afrontar. Não pode ameaçar. Porque aí. Não está edificando. Se. Está fazendo isso. Obrigando. Escarvizando. Não está edificando. Porque a igreja. É o corpo de. Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Grande é o nome do Senhor. Até. Que todos. Cheguemos. A unidade da fé. E do pleno conhecimento. Do filho de Deus. A perfeita. Vanidade. A medida. Da estatura. Da plenitude de Cristo. Para que. Não mais. Sejamos como. Meninos. Agitados. De um lado. Para o outro. E levado. Ao redor. Por todo. Vento. De doutrina. Pela. Artimanha. Dos homens. Pela. Astúcia. Com que. Induzem. Ao erro. Pela. Está vendo. Uma coisa. O Paulo está dizendo aqui. É a palavra de Deus. Que se a gente estiver. Seguindo tudo isso. Que a gente falou. Para que não tenha. Para que não. Mais. Sejamos. Como meninos. Que é isso. Que engole tudo. Não é que a pessoa. Vai engolir tudo. Em outra igreja. Que vai visitar. Em outra igreja. Não. É da própria igreja. Que nasceu. Que é. Alguma coisa lá. Que. O pastor fala. Ele não pode engolir tudo. Porque ele. Não é mais menino. Para engolir tudo. Ele vai ver. Se tem coisa de Deus. Se é verdadeiro. E vai concordar. E discordar. Louvado seja o nome. Do Senhor Jesus. E demais. Agitado. De um lado. Para o outro. Ou seja. Não sabe. Que rumo tomar. Ora está na igreja. Ora está no mundo. Ora está numa igreja. Ora está no outro. Ele não ensina. Ficar. Entendeu? Então vai chegar o momento. Que a pessoa tem que tomar atitude. E saber realmente. O que Deus quer. Que a pessoa fique. Louvado seja o nome do Senhor. E. Levarmos ao redor. Por todo o vento de doutrina. O apóstolo Paulo. Ele teve esse cuidado. Que as pessoas não podem estar se levando. Por todo o vento de doutrina. Não é questão. Que o irmão que congrega aqui. Não tem da vitória. Aí vai e escuta o outro lá. Não. É aqui. É em qualquer lugar. Por que? Ele está dizendo isso. Porque a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Nós fomos chamados para edificação. Para viver a vontade de Deus. Nós não podemos viver. Vento de doutrina. Nós temos que viver Cristo. E não doutrina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja. E tenha muito cuidado. E veja só. Pela artimanha dos homens. Que doutrina dos homens. Doutrinas. Que criam. É artimanha. Para manter o povo. Prisionado. Preso. Olha. A doutrina diz. Que tem que ser assim e assim. Prisionando as pessoas. E a gente não pode viver. Né? Com as artimanhas. Tem que ter cuidado com as artimanhas de doutrina. Né? Que isso não provém de Deus. É dos homens. Isso é a Bíblia que diz. Olha. Pela artúcia. Com que induzem ao erro. As pessoas seguem a doutrina. Dos homens. Não de Deus. Doutrina de igreja. Não é doutrina de Deus. Não é vontade de Deus. Não é querer de Deus. Não é vontade de Deus. E muitas vezes. As pessoas seguem a artimanha. E as astúcias dos homens. Com essa doutrina. Induzem. Os irmãos e as irmãs. Ao erro. Aos erros. Temos que ter. Vivência da Bíblia. No vaso fez o nome dos outros. Eu estou pregando aqui. Porque eu não vivencio doutrina. E nem vivencio idolatria de placa de igreja. Por isso que eu estou pregando assim. Mas lá nas outras. Eles não vão pregar assim. Eles vão pregar. Cuidado. Não fique aí. No vento de doutrina. De outras igrejas. De outras igrejas. Você fique com a doutrina. Da sua igreja. Vocês tem que seguir. A doutrina da sua igreja. Onde você congrega. Você tem que ouvir o seu pastor. Não o pastor lá de fora. Isso são artimanhas. Você fica ouvindo. Esse vento de doutrina. Eles vão pregar desse jeito. Mas não é isso. Porque. Na própria igreja. Toda igreja. Tem vento de doutrina. Tem doutrina humana. Que Deus não mandou pregar. Doutrina do homem. Tem que pregar. A palavra de Deus. O evangelho do Senhor. Eles distorcem a palavra. Para favorecer. As suas placas. Seus pastores. Mas não é assim. Aqui eu estou falando a verdade. Não tem para que. Estar enrolando ninguém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 15. O versículo 15 diz. Mas. Seguindo. A verdade. Em amor. Crescemos em tudo. Naquele que. É. A cabeça. Cristo. Está aí. Fechando tudo. Que. A palavra de Deus diz. O que eu coloquei. Mas. Seguindo a verdade. A Bíblia. Em amor. Crescendo em tudo. Naquele que é a cabeça. Cristo. Não está mandando. Nada. Em relação. A placa. Nem pastore. Nada. É Cristo. Não é placa. Não é líder. É Cristo. Cresça. Em Cristo. Em tudo. Cresça. Em Cristo. Que é. A cabeça. A palavra de Deus. Que fala. No versículo 16 diz. De quem. Todo corpo. Bem. Ajustado. E conciliado. Pelo auxílio. De toda junta. Segundo a justa. Cooperação. De cada. Parte. Efetuar. O seu. Propósito. Seu próprio. Aumento. Para edificação. De si. Mesmo. Em amor. Ou seja. A igreja. Tenta a vitória. A igreja. A igreja. A igreja. C. E assim vai. Todos. Têm. Que se ajustarem. Não é. Só uma igreja. Todas. As placas. Têm. Que se ajustarem. Em seu. Membro. Em seu corpo. E formar. Uma. Só. Igreja. Não existe. Só igreja. B. C. Não. É. Uma. Todos. Tem que ser. A liderança. Pastores. Tem que parar. Com ganância. E ficar. Nesse negócio. De separação. Saiu. Da igreja. A. Não é. Mais. Crente. Crente. Quer dizer. Que pastor. E placa. De igreja. É que determina. Se a pessoa. É. Crente. Ou não. Não. Dei a paz. Do senhor. Mas aquele irmão. E nem aquela irmã. Nem aquela família. Porque não é mais. Crente. Que não ser. Paz. Na nossa igreja. Que a nossa igreja. É a única. Aquela azul. Ali. Foi irmão. Que criou. Que ela ali. Não tem nada com Deus. Muita. Heresia. Muita. Coisa errada. Que nós. Não podemos. Isso é. Vento de doutrina. Por mais que você. Congregue em alguma igreja. Que tenha. Que tenha essas coisas. É. Vento de doutrina. Não sinta. Porque vai. Inclusive. Você é um reino. Porque a palavra de Deus. Desde o início. Fala. Amor. Amor. Harmonia. Mancitão. Lunganimidade. E se a gente. Se separar. A pessoa. Aceitou Jesus. Em uma outra igreja. Diferente da sua. Aí. Se o líder. Disser que ele. Não é. Crente. Porque não é da sua igreja. E aí. Se você. For contar. Com o seu pastor. Com o seu líder. Você vai estar. Ser incluído. A vento de doutrina. Pelo seu próprio líder. Louvado seja o nome do Senhor. Fique alerta. Louvado seja o nome do Senhor. E que assim cresça. Louvado seja o nome do Senhor. Na época do povo de Israel. O povo de Deus. Estava tudo lá nas mãos do Efeito. Onde é que estava? As milhares de igrejas. Só existia uma. Só existia um. Um povo todo. Mas só existia um. Que era Cristo. Era o próprio Deus. Que dominava a igreja. Então nós devemos acabar com isso. Achando que só vou ajudar. Se for na minha igreja. Só vou ajudar. Até irmão. Que passa necessidade. Uma família. Que passa necessidade. Se a pessoa for falar com o seu pastor. Para ajudar uma família. Se for na outra igreja. Não. Me dê para cá o dinheiro. Me dê para cá. Que eu vou pegar. E eu vou dar. Destinar uma família. Que é da nossa igreja. Não existe isso não, irmão. Não existe isso não. Isso é falta de sabedoria. De entendimento. Louvado seja o nome do seu Deus. Não se serve disso não. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer. Em nome de Jesus. Em oração. Essa palavra. Que possa tocar em muitos corações. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aqui te agradecemos, Senhor. Esta palavra que o Senhor tem descido do céu. Que as pessoas possam ouvir. E entender, meu Pai. A tua soberana vontade. Meu Deus e meu Pai. Abençoa os enfermos, Senhor. Trazendo saúde. Trazendo libertação. Trazendo renovo. Trazendo, Senhor. Portas de emprego, meu Pai. Abre portas de emprego. Repreende os pensamentos negativos. Venha abençoando os altos santos, meu Pai. E vem, Senhor. Nos abrir o entendimento. Para que possamos entender a tua palavra. É em teu nome que te agradecemos hoje e sempre. Amém. Receba a graça apostólica. Que a graça do Senhor. O amor de Deus. Que a divina consolação do Espírito Santo. Seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Espalha Deus. Espalha Deus.